Final de ano, festas, férias e estradas lotadas. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o movimento nas rodovias brasileiras nessa época do ano aumenta quase 40%. Pelo menos na teoria, os motoristas já sabem direitinho o que fazer para ter uma viagem tranquila. Tentar sempre usar o cinto, andar na velocidade da via, não fazer outra passagem devida. Principalmente na família, né? Aí que eu dobro mais ainda a vigilância nesse ponto aí. Nesta edição, a rodovida vai contar com 10.200 policiais para monitorar 70 mil quilômetros de estradas federais. 210 radares móveis, cerca de 2 mil viaturas e 1.690 bafômetros vão dar suporte ao trabalho da polícia. E a operação produz resultados. Houve uma redução de 29% dos acidentes graves quando se compara a fiscalização de 2016 com o mesmo período do ano anterior. Nós gostaríamos muito que a redução de acidentes possa ser ainda maior. Conscientizar a todos os motoristas, a todos que estarão neste momento de Natal, neste fim de ano, no momento de férias, no momento festivo, que eles possam ter consciência dos riscos que estarão pelas rodovias brasileiras ao dirigirem os seus veículos automotores para que nós possamos reduzir e até mesmo pensar em números muito menores. Porque, com certeza, aqui é o governo federal querendo garantir a segurança e a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Além do reforço na fiscalização, sempre vale lembrar que a atitude dos motoristas é o mais importante para evitar acidentes e mortes nas rodovias. Há uma redução significativa, porém o número continua alarmante. Por isso, nós conclamamos que o cidadão, o motorista, o usuário da rodovia ou da cidade tem que ter essa consciência do trânsito seguro e de paz.